Vamos ver como que tá. Não é smart essa. Nossa. Eu conecto por essa parede na pia, ó. O mais legal é que você assiste um filme e vê só a parte de cima da roupa da pessoa, né? Eu conecto por uma parede aqui atrás. Meu Deus. Vamos ver, galera. Nossa, é muito fina. Olha, eu acho que a gente tem que montar primeiro o pé dela, né? É, Gui. Mas e se é um pé? Eu acho que isso não é um pé. Põe ela pra lá pra gente passar o outro pra cá. Ela tem que tirar a tela. Papai, eu acho que... Não colocar a mão aí na tela. Isso é o pé, amor? É o pé. Ô, louco, que pé esquisito. Olha aqui, é uma boinha, dá pra ficar na piscina, ó. Vai, dura aguentar a noite. Olha. A Lulugo entra. A Lulugo entra. Baixa aí o papel. Nossa, é muito fina. Meu Deus. Dudu de Franca, você arrasou? Eu acho que é pra pegar, tá, caderno? Nossa, que frioinha, gente. Muito! Você quer pegar? Peguei, quer pegar? Peguei, pegar ou?